Eu vou contar uma história de Natal, vai até o fim que você vai entender. Oprah Winfrey, quem não conhece? É uma das maiores estrelas do entretenimento americano, apresentadora do talk show de maior audiência dos Estados Unidos. Nascida em 1954, a Oprah, que nasceu pobre, foi a primeira mulher negra na lista de bilionários do mundo. E com a sua grande fortuna, ela tornou-se uma das maiores filantropas da atualidade. Oprah nasceu no Mississipi e cresceu num lar conturbado, longe dos pais, numa zona rural dos Estados Unidos. Criada por uma avó bravíssima, a Oprah foi ensinada a ler antes de completar três anos. A avó batia nela se ela errasse a citação dos versos bíblicos que estavam sendo ensinados. Aos nove anos de idade, era molestada e estuprada pelo tio e por primos. Cansada dos abusos, Oprah fugiu de casa ao completar o ensino fundamental aos 13 anos. Aos 14, vivendo na casa da melhor amiga, a Oprah engravidou do seu primeiro namorado, que, adivinhe, se recusou a prestar auxílio durante a gestação. O filho morreu logo após o parto e Oprah decidiu não ser mãe novamente. Após terminar a escola, a Oprah ganhou um concurso de locução que lhe garantiu uma bolsa de estudo na Universidade de Tennessee. Enquanto ela estudava, ela começou a trabalhar na mídia local, sendo a única âncora negra do jornal de Nashville. Além de ser também a mais jovem. Em 1984, a Oprah começou a liderar um talk show em Chicago, que em poucos meses se tornou o mais assistido e comentado da região. O sucesso foi tanto que o show ganhou o nome dela. Em 1986, The Oprah Winfrey Show passou a ser transmitido para todo o país. O programa se tornou o mais popular dos Estados Unidos e durou mais de 25 anos. Dando um pulo, porque tem muita história, em 2012, a Oprah já tinha doado mais de 400 milhões de dólares para causas educacionais, entre outras atividades filantrópicas, como a arrecadação de fundos para a reconstrução de áreas afetadas por tragédias naturais. No Natal de 2004, a Oprah viajou à África para oferecer presentes a mais de 50 mil crianças que viviam na pobreza. Isso fez parte do Oprah's Christmas Kindness, que foi visto por mais de 7 milhões de espectadores ao redor do mundo. A Oprah fundou e mantém uma escola para meninas na África do Sul. As ações filantrópicas da Oprah nesse país foram elogiadas, inclusive, por Nelson Mandela. Eu achei que era uma figura boa para trazer hoje, porque, afinal, esse é o verdadeiro espírito natalino, não é? Feliz Natal!